O Balanço Geral fez cobranças para a implantação de uma barreira policial na Avenida Lauro Porto, na Santa Gleide. Em seguida, a Polícia Militar implantou a barreira. Porém, recebemos diversas reclamações de que a barreira foi desfeita e vários crimes estão acontecendo na localidade. Além de ser uma rota de fuga para os marginais, o repórter Ivaldo José traz mais detalhes ao vivo pra gente. Me acompanha aqui, Ivaldo. Como é esse negócio, meu amigo? É com você. Exatamente. A barreira policial funcionou aqui mais ou menos 30 dias assim que a Avenida Lauro Porto foi inaugurada. A comunidade gostou, os motoristas aprovaram, reduziu praticamente a zero os assaltos. Mas depois a barreira policial foi desativada. Os assaltos e roubo de carro voltaram. Ontem mesmo, uma moça que esperava o ônibus, num ponto improvisado, vou pedir a Cleone Santos pra mostrar, ali ó, onde estão aquelas pessoas ali, ó. Eles ficam ali, né? Os passageiros aguardando o ônibus. E uma moça perdeu o celular para o bandido. Um motociclista também foi roubado. Há um quebra-molas bem aqui, na curva, ainda no cruzamento, no encontro entre as avenidas Lauro Porto e Santa Gleida, ali onde está passando o táxi. É ali que os motoristas são rendidos e perdem dinheiro, seus equipamentos e as pessoas que caminham aqui. Há uma ciclovia e um lugar para caminhar. As pessoas que passam aqui reclamam que é perigoso. A partir das seis da tarde é difícil ficar caminhando por aqui por causa dos ladrões. O que é que as pessoas querem? Que o posto policial volte a funcionar ali no encontro entre as duas avenidas, como ocorreu assim que a Lauro Porto foi inaugurada. É um apelo da comunidade que evita falar sobre o assunto, até porque parte dessa bandidagem, verdade seja dita, mora aqui nas imediações, Dom Diego. Bom, Ivaldo, está aí o reforço que a gente faz do balanço geral para as autoridades policiais, para as autoridades em segurança pública.